E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns detalhes do notebook Vaio, que não é mais montado pela Sony, agora é montado no Brasil pela Positivo. Essa é a versão Vaio FE15, ó como podem ver aí na imagem, montado por Positivo Brasil. Esse é o FE15VJFE53F11XB0811H. Eu tô deixando os detalhes técnicos aí no vídeo. Ele é um i7 de 10ª geração, 8GB de memória RAM e um SSD NVMe de 512. Ele tem menos de 2kg. É bem portátil. Ele é construído todo em plástico, plástico fosco. Tem USB-C, tem duas USB 3.1. A tela dele é bem grossa assim, sabe? Não é aquelas telas bem fininhas que estão vindo nos notes. O i7 dele vai de núcleo de 1.3 até o Turbo Boost em 3.9. Tem um wireless 5G, tem Bluetooth. Tem uma tela Full HD anti-reflexiva, que eu vou mostrar agora algumas imagens passando nela. Teclado tipo membrana, teclado numérico. Teclado comum dele. De notebook. Tem ledzinho pra indicar o cap lock e só. A câmera, camerazinha VGA, bem fraquinha. O som é fraquinho também. Tem um protetor pra lente da webcam. Isso é bem interessante ter, pra tapar a webcam. Que a gente sabe, né? Que hackers podem invadir o computador e acessar a webcam facilmente. Então, algumas empresas estão se preocupando com isso. Ele vem com o NVMe de 512GB, como eu falei antes, e tem um espaço ali pra botar um HD SATA. Ele vem com o Windows 10 Home. Muito rápido. Tem o menos de 16 segundos pra carregar o sistema depois do otimizado. Tudo abre bem rápido nele, ó. Tô mostrando aí, não tô acelerando o vídeo, ó. Eu que tô abrindo e fechando rápido as coisas, ó. Realmente, esse computador, ele ficou bem rápido pra trabalhar assim, né? Bem rapidinho. Ó, e mostrando a descrição das especificações do dispositivo, ó. Tô entrando no meu canal pra mostrar um vídeo. Agora eu vou deixar o som do vídeo aí pra vocês verem, ó. Como é que... Como é que você comporta, como é que é o som dele. Coloca no fundo do ouvido que dá pra... Colocar uma experiência melhor do que que é o som dele. Não é nada demais, viu, pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.